Anjã, senhor Tinkus, meu nome é Miriam e hoje eu irei falar do drama Eternal Love. E já avisando que o Eternal Love é da Bai Tian e do Ye Hua. Porque a China tem tanta Eternal Love que até o Google se confunde. Imagine nós, regs mortais. Antes de partirmos para a resenha do drama, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o joinha para mais novidades. E já avisando de antemão, o drama em 1 de agosto de 2018 chegou a 50 bilhões de visualizações. Tornando-se o drama mais assistido da China. Quero que vocês deixem aqui nos comentários qual drama que vocês estão vendo nesse exato momento. Amor Eterno, Três Vidas, Três Mundos estreou em janeiro de 2017 com 50 episódios. Inspirada num romance de Tang Ki, estrelada por Yang Mi como Bai Tian e por Mark Chao como Ye Hua. O drama começa com Zen Yan, levando a Bai Tian para a montanha Kulung. Para tentar ser discípula do Mu Yan, o deus da guerra. Porém, ao chegar na montanha, o Ziyan desfaça a Bai Tian como homem para ver se ela consegue ser uma das discípulas de Mu. Ao chegar na montanha, o Ziyan apresenta a Bai Tian para o Mu Yan e seus discípulos. O Mu Yan acaba aceitando a Bai Tian como discípulo, tornando-se o 17º discípulo. Ao se tornar discípula do Mu Yan, a Bai Tian recebe um leque de Jade para ser sua arma. Então, a Bai Tian, apesar de estar ali como homem para aprender a cultivar e tudo, você vai pensar que é uma discípula exemplar, que foi ali porque queria, passou tanto tempo. Ela quando vai lá para a montanha Kulung, ela tem 70 mil anos. Tem esse detalhezinho que são imortais, então esse negócio não se apegue à idade, porque ela tem 70 mil anos quando vai ser discípula do Mu Yan e passa 20 mil anos sendo discípula deles. Porém, esses 20 mil anos, você pensa a Bai Tian, deve ser uma discípula exemplar, porque é mulher, está ali disfarçada e tudo. Deve ser a número 1 da turma. Porém, é a mais preguiçosa para estudar, é a mais bragunceira, é a mais que entra em confusão. Então, a pessoa passa 20 mil anos disfarçada de macho para ser uma estudante preguiçosa. É mole um negócio desse? Essa é a vida da nossa queridinha aí. Nessas confusões que ela sempre entra, o Mu Yan sempre livra ela, ele sempre salvando ela das enrascadas que ela se mete. Mas um dia, ela se mete em uma enorme e ainda leva o nono discípulo com ela. Então, ela chama o nono discípulo para ir beber, não sei aonde, saem lá da montanha Kulung. No caminho, eles são sequestrados pelo rei fantasma, pelo rei sombrio, pelo sei que lá, pelo tinhoso. Então, os dois passam um período lá no reino fantasma como convidados, mas na realidade são prisioneiros. E nesse período, ela se apaixona pelo filho do rei fantasma. O rei fantasma já querendo uma desculpa para fazer uma guerra com a tribo celestial, ele arma lá um plano, quer fazer um dos dois lá discípulos deles, eles não aceitam e acaba que lá vai o Mu Yan de novo, atrás de salvar a Baityan. Nessa, o rei fantasma conseguiu o pretexto que ele tanto queria para poder fazer a guerra contra a tribo celestial. Culpa de quem? Da Baityan encrenqueira. Então, o filho do rei fantasma, apaixonado pela Baityan, vai lá para a montanha Kulung se hospedar. Fica um período lá, os dois vivem um romancezinho. Só que a Baityan tem uma amiga que ela hospedou lá também na montanha, uma amiga talarica, né? E essa amiga talarica consegue fazer a cabeça do amorzinho da Baityan. Diz que a Baityan é apaixonada pelo professor, que não sei o que, conta aquela história. E o bestalhado cai na conversa. Então, ele dá um lepo na amiga da Baityan, a talarica. A Baityan descobre e não quer mais saber de romance. Agora, a Baityan só quer saber de vida mansa. Porém, nessa, já com o pretexto que o rei fantasma queria, declara guerra. Então, lá vão eles para a guerra. E o que acontece? Esse rei, ele é muito poderoso. E acaba que tem um sino lá, um sino engolidor do mundo, blá blá blá. E para salvar o mundo disso, o professor, o pobre do professor Muyan, tadinho, sacrifica o seu espírito para poder salvar o mundo. E a Baityan, se sentindo ocupada, rouba, ali na guerra mesmo, na briga, rouba o corpo do professor e desaparece por mais 70 mil anos. Enquanto o Muyan estava lá na montanha Curlum, ele tinha uma flor de lótus que ele cuidava, que estava aos cuidados dele. E quando ele morre, essa flor de lótus começa a murchar. Nesse período, filho do rei celestial vai fazer uma visita na montanha Curlum. E a mulher dele toca nessa flor e a flor desaparece. E com pouco tempo depois, descobre-se que ela está grávida. Nesse período que o Muyan e a Baityan estão desaparecidos, nasce o Yehua. A tribo celestial tem uma dívida com a família da Baityan e propõe o casamento dela com o segundo filho do rei celestial. Então, eles aceitam o casamento, mas a Baityan não dá a mínima para o casamento. Não querem saber de conhecer esse noivo dela. Nisso, o cara vai duas a três vezes, algumas vezes, lá na tribo das Colinas Verdes. Encontra uma outra amiga da Baityan, que a Baityan salvou. E se apaixona. Aí vai a outra amiga talarica da Baityan. Coitada, tem amigo não. Já é a segunda que lhe rouba. Porém, nesse ela não dá a mínima, porque também não estava interessada. Depois que essa amiga talarica dela rouba esse outro noivo dela. Então, o Zeyan vai com o pai da Baityan lá no reino celestial. E o Zeyan propõe o casamento da Baityan com o Yehua. O Yehua sempre foi obediente. Sempre sabendo que era aquele que ia herdar o trono do avô. Aceita, concorda com o casamento e tudo. E a Baityan só fazendo a mesma coisa que fez com o outro. Antes de conhecer o Yehua, ela vai tentar selar o rei fantasma de novo. E consegue selar, mas acaba perdendo a memória. Indo para o reino mortal. Para passar por uma aprovação. Para poder conseguir chegar à alta deusa. A Baityan já está no mundo mortal. Sem memória. Sem a áurea imortal. Nesse período que ela vai conhecer o Yehua. O Yehua vai ao mundo mortal pegar um leão dourado lá. E lá ele se fere. E acaba se transformando em dragão. Nessa, a Baityan encontra ele pensando que ele é uma cobra negra. Pega ele para cuidar das feridinhas. Nessa, ele acaba se apaixonando com ela. E os dois começam a ter uma vida ali no mundo mortal. A família descobre ela. Leva para o reino celestial. Então, ela, enquanto mortal, passa por muita coisa. Passa por muito perrengue. Sofre igual uma condenada. Lá tem uma tal que é apaixonada pelo Yehua. Desde quando era criança. Que faz da vida da Baityan. O inferno. A mulher, depois de tanto infernizar. A vida da Sussu lá na tribo celestial. Não tendo mais o que fazer. Empurra a Sussu lá no buraco. E diz que a Sussu cometeu suicídio. Mal sabendo ela que estava fazendo um favor para a Baityan. Quando ela cai nesse buraco. Ela acaba recuperando a memória. Que ela tinha antes. Acaba recuperando a áurea dela como deusa. Aumenta os poderes. E em andar por cima. Se lembra de tudo que aconteceu com ela no mundo mortal. A Baityan. Ela volta para casa. Para a montanha das colinas verdes. Da raposa de nove caudas. Porém, ela sofreu tanto. Tanto. Que pede a Dozenhão. Para dar para ela uma porção. Para ela esquecer tudo aquilo que ela passou enquanto mortal. A história da Baityan. Ela fica por aqui. O restante você vai conferir. Vendo o drama. E apesar de ter dito muita coisa. Eu não falei. Foi nada desse drama maravilhoso. Eu não posso deixar de falar da sobrinha da Baityan. A Feng Yu. E do imperador Dong Hua. Esses dois também chamaram bastante a nossa atenção no drama. O Dong Hua. Ele acaba salvando a Feng Yu. E ela acaba fugindo das colinas verdes. Da tribo celestial. Para poder quitar essa dívida com o Dong Hua. Só que o Dong Hua. Ele fala para ela que não precisa pagar essa dívida. Mas ela insiste. Tem que pagar a dívida. Porque a tia dela. Fala para ela que. Quando uma raposa tem dívida. Tem que pagar. E é leal a essa pessoa. E ela fica lá nessa tribo celestial. Encontra a tia. Não percebe que é a tia. Tudo bem que ela fala que essa sussurra parece muito com a tia dela. Porém ela procura a aura imortal da tia. E não encontra. O ponto principal ali da Feng Yu. É conquistar o Dong Hua. A desculpa primeira era quitar a dívida. Por ele ter salvado a vida dela. Mas depois de tanto tempo lá. Ela se apaixona por ele. E os dois cativam tanto os telespectadores. Que logo quando acabou o drama. Fizeram o Eternal Love 2. Os dois como protagonista. Bom. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Então. Anjão. Até a próxima. Anjão.